Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, não se esqueçam de assinar nosso canal, curtir e compartilhar nossas postagens E ativar as notificações na inscrição do canal Pessoal, vamos falar sobre fluorocarbono, tá? Eu já falei sobre um outro fluorocarbono que eu comprei na China E eu comprei esse daqui Ok? Mavlus, tá? Mavlus, é a marca dele, é um fluorocarbono Eu comprei ele em 0,45, tá? Que é 12 quilos É o número 7 pra eles Que daria 28 libras, tá? Pessoal Eu achei ele meio fino Eu acho que o nominal dele veio menor do que o 0,45 Eu não tenho micrômetro aqui pra medir Mas aparentemente isso aqui pra mim é um 0,35, 0,37 0,40 no máximo Enfim, mas já tá aqui É um fluorocarbono de verdade, tá? De verdade Eu recomendaria essa bitola Que é o nominal 7 Que eles chamam aqui, tá? Número 7 Pros tucunas leves, tá? E roubá-los também menores Eu acho que essa bitola de linha Pra um peixe um pouquinho maior Ela vai judiar mais Vai lixar mais E vai arrebentar mais fácil Tá? Fluorocarbono realmente 100% E esse rolo que eu comprei É um rolo maior, ó pessoal Vocês podem ver aqui pela Pelo tanto de linha É um rolo de 100 metros Tá? Que é uma coisa que a gente não encontra muito No mercado Geralmente é 50 metros Infelizmente Tá? Infelizmente É... O nominal Aparentemente veio a menor Então eu recomendo Se vocês forem Eu normalmente uso 0,49 0,53 Da Vexter Né? Ou da YGK Que vai dar 30 libras 35 libras Ok? Esse daqui Eu não sei se ele vai aguentar O pau Beleza? Um abraço pessoal Até a próxima